Música Através da vida dela, Deus vai trazer ele pra ela Deus vai dar uma estratégia pra ela Ó, ela já tinha dias que não chegava na presença do rei E não podia chegar na presença do rei sem ser convidado, senão morria Labada, ô meu Deus Morria E se chegasse na presença dele, se achasse graça, ele tinha que apontar o cetro Senão morria, não podia E já tinha dias que ela não era convidada pra estar na presença do rei Só que Deus vai dar estratégia Levanta a tua mão Entra pela madrugada Porque o Senhor vai te dar uma estratégia na madrugada Tu vai falar com Deus, tu vai entrar na oração Tu vai descer no jejum E o Todo-Poderoso vai dar estratégia pra homens e mulheres nesta noite Deus vai abrir o mar sobre a tua vida Quem viu teu princípio vai se surpreender Com que Deus estará com o teu final Só quem acredita glorifica ele Aleluia Aleluia Deus vai dar estratégia Faz o banquete Convida um homem E ela vai Faz o banquete Deus tá mandando, eu vou falar Pode fazer cara de paisagem Que é contigo Se não fosse, Deus não mandava falar isso aqui É contigo Já ri já Que é pra ninguém perceber que é contigo aí Fica cega não Que vai pegar mal da vida Quando tu quer, tu consegue tudo Com esse homem Não pode nem falar muito Que eu estou aqui escutando Quando você quer Você consegue Ele tirar esse escorpião do bolso Homem da mão mirrada Glória a Deus que não tem esses homens aqui no Sandor Porque tem homem, irmão Aleluia E quando a mulher diz assim Preciso de tanto Pra quê? Por quê? Por onde? Bebada Irmão, parece até que você não tá decidindo o dinheiro Não é não? Aí você tá passando o interrogatório da Polícia Federal Meu Deus, não quer mais não Amém Eles fazem isso pra gente desistir Mas insista Fala, eu quero lhe dar Ô glória Já tem bom rio, não é contigo mesmo Eita glória Aleluia Só pra gente descontar Ele é fundo de mulher Falaram que é uma palestra Então, irmãos Quando a mulher que é ela consegue Ela vai preparar o bariqueiro Já viu aquela história Que o peixe morre pela boca? Então Não murmura Não contente esse barique Eu vou falar aqui agora Do centro Do centro Porque tem situação Que o próprio Satanás Pega uma questão menina Os pastores que estão aqui Sabem disso Eu atendo muitas mulheres E muitos casamentos E esses últimos Vem um negócio Tá esquisito Satanás Pega uma situação Em músculo E transforma Em uma Intestade E infelizmente Infelizmente Eu vou dizer uma coisa Vim para nós Para nós Em parte disso A culpa é Eu não escutei Só duas Em parte disso A culpa é Sabe ok? Duas mil palavras Não é para você Não é para você Usar com seu marido Com seu vizinho Pega a palavra Aí sabe o que acontece Irmã da oração Aí vem para as irmãs Da oração Irmã Olha para o meu casamento Não me ajude Se você for ouvir Você vai ver Que ela falou de Aí ela Uma contenda Desenvolve a contenda Faz a contenda E depois joga No colo de Deus Jesus Paz Senhor Quebrando o coração Não irmão Deus tem que quebrar você Amassar você Arrebentar contigo A ver se você Vigia mais Porque irmão A gente está enquadrado Em uma palavra É estratégia Teu marido não é crente Com sabedoria Que Deus mandou tu ter Tu vai santificar ele Eu estou pregando palavra A mulher sábia Santifica a sua casa A mulher sábia Ela santifica Ela vai edificar Ela vai salvar o marido Ela santifica Viva meu marido E vai ficar ruim Para vocês também Deus mandou vocês Amar Essa abençoada Interessante Para a mulher Manda ser prudente Para o homem Amar Por quê? Porque a gente É complicada É irmão Quer ver uma coisa? O homem te dá Comprou casa Comprou carro Ó Aí contigo Irmã rindo ali Comprou casa Sem poder Tua Um carro Pode te levar Né? Ele já fica calada Quando você provoca Ele te ama Ele já está dizendo Eu te amo Se eu não te amasse Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que é essa Eu não te amasse Só que a mulher Só entende que ama Se você olhar No olho dela Vem cá A linguagem da mulher Vem cá Aquela faz parte Não reclama não Vai reclamar A mulher Isso é outra mulher O homem não é assim Só entende Que ama o homem Não é irmão Ele é homem Levanta Pode sentar Levanta tua mão Ele é homem Ele te ama E demonstra Isso como? Naquilo que ele faz Dando o melhor Pra casa Levanta tua mão Então diante Do Espírito Santo De Deus Messa Suas palavras Vigia Antes de falar Porque uma palavra Falada Não volta Irmão Tem casamento Sendo destruído Porque tem mulher Que não está entendendo Que o diabo Está usando isso Pra entrar dentro de lares Pra destruir família Seja prudente Dentro da tua casa Ser segundo o coração De coragem Mulher segundo o coração De Deus Não é uma mulher Da geração Do mimimi É uma mulher De coragem É uma mulher Que bate e diz Minha família Não demônio A minha casa Não satanás O meu filho Não diabo Eu vou ter Sem oração Em senso Deus vai dar Livramento A teu filho De uma casa Será uma casa Abençoada Ela chega na presença Dele Ele é a pão do cetro E ela pode Ter permissão Pra chegar E não morre Mas ainda que Tivesse que morrer Mesmo assim Ela foi Determinada E eu quero finalizar Em cima De uma característica Que uma mulher Segundo o coração De Deus Tem Que é uma mulher De determinação Vamos botar isso Biblicamente Uma mulher de Fé Uma mulher de fé Pra ser segundo O coração De Deus Tu tem Que ser Uma mulher De fé Porque sem fé Tu não agrada ele Porque sem fé Ninguém alcança O coração dele Porque sem fé Nem eu e você Estaria aqui Porque sem fé Pra você receber Aleluia A salvação Da tua alma É pela fé A Bíblia diz o que? Porque esse evangelho Pede ser apregado Em todo mundo Em testemunha Todas a gente Então virá o fim A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Ouvir a palavra de Precisa ter Ela foi Recebeu o livramento Contou toda a história Pro rei E ali foi desventado A forca que foi levantada Pra matar Mardoqueu E todos os judeus Ali na sequência Ele mesmo Foi enforcado Por ela Recebeu o livramento De Deus E sabe que Deus Tá falando comigo E contigo Nessa noite É necessário Você Aleluia Buscar a presença De Deus Porque buscando A presença De Deus Em jejum Em oração Em santificação Deus vai dar Estratégias Nessa noite Mas isso é Pra quem quer Aonde Que Aonde Só quem quer E quem veio Pra receber Dele Nessa noite Aleluia Eu quero finalizar Irmão Essa mensagem Pra ser Segundo o coração De Deus Baseado Em alguém Que tem fé A mulher A mulher do fluxo De sangue Quem era Essa mulher Ninguém sabe A Bíblia Não vai dizer Muita coisa Sobre ela Não importa Você aparecer Importa Que ele Cresça Quem era Aquela mulher Não era Ninguém vai Falar dela Só vai falar Que ela Vai sair Da casa Dela Determinada Dizendo consigo Se eu Tão Somente Tocar Quem veio Ela Ela sai Determinada O que que é Isso É fé Sacode Essa mulher Que tá Do teu lado Pra ela acordar Tá calor Glória a Deus Você vai Emagrecer Vai ficar linda Sacode Diga assim Fé Pra ter Segundo o coração De Deus Tem que ter fé Tem que ser Uma mulher De fé Uma mulher De fibra Uma mulher De coragem E eu não Vim pregar Nem falar Pra mulher Que tá Hoje eu tô Fraca Aí eu tô Falei Eu não tô Crendo Irmão Você não é Fraca Coisa Nenhuma Sabe por quê No início Aleluia Lá no Gênesis O que a Bíblia diz A Bíblia diz Que Deus Vai fazer O homem A mulher E o que Que o satanás Vai fazer Vai tentar Destruir A criação De Deus Aleluia Não é Em cima Do homem Que ele vai Em cima De quem Da mulher Pra tentar Aleluia Desmerecer Aquilo que Deus Fez E foi em cima Dela Pra que ela Aleluia Pecasse Contra Deus E ali o seu marido Na consequência Mas o que Deus Vai fazer Dessa mulher Que o diabo Tentou destruir Dessa mulher Que o diabo Tentou se levantar O que Deus faz É do ventre dela Que vai nascer um Que vai pisar Na cabeça Da serpente Sacode Essa mulher E vai ficando De pé Deus te escolheu Pra fazer A diferença Nessa geração Aleluia Você não é fraca Diga Você pode Você vai mudar Aleluia A história Na tua região Dentro da tua casa Dentro da tua família Dentro do teu emprego No teu trabalho Você vai fazer A diferença Aleluia Essa mulher chegou Saiu de casa Determinada Foi E tocou E foi Curada Coloque a mão Sobre o seu coração Aleluia Deus te trouxe Aqui nessa noite Pra te dizer Que se você quiser Se você veio buscar Ele vai te dar A estratégia A unção Ele vai se deixar Ser encontrado Você vai receber Dele Aleluia Será como Aonde tu passar Uma mulher Segundo o coração De Deus Porque aonde tu Passares Mulher A presença De Deus Vai contigo A unção De Deus Vai contigo Homem A unção De Deus Vai fazer A diferença Aonde tu Botar a planta Do teu pé Deus vai mudar Situações Deus vai mudar Nação Através Da tua vida Isso é só Pra quem crer Levanta a mão Pra dar glória Pra ele Aleluia 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 Presença Santidade Aleluia Sincero coração Coração quebrantado Presença Intimidade Características Pra você ser Um homem Ou uma mulher Segundo o coração De Deus E principalmente Humildade Entendendo Que é por graça Favor e merecimento Quando você assistir Mais um vídeo Deste canal Se você não é inscrito Se inscreva Deixe o seu like O seu comentário Para que a gente Continue Produzindo vídeos Como esse Deus abençoe Sua vida